A UTF-PR tem 13 campi espalhados pelo Paraná. Aqui no sudoeste, são três, Pato Branco, Dois Vizinhos e Francisco Beltrão. Há 14 anos, o ingresso dos acadêmicos se dava apenas pelo SISU, Sistema de Seleção Unificado. Mas a instituição decidiu voltar com o vestibular. Pode ser feito em outro campus para um curso aqui em Pato Branco ou fazer o vestibular aqui para as outras unidades. Nós disponibilizamos 253 vagas aqui no campus Pato Branco para nove cursos. A UTF-PR como um todo está disponibilizando para este mesmo vestibular 3.006 vagas para 107 cursos. Então, a UTF-PR com todos os campi, inclusive Pato Branco, é uma das maiores instituições de ensino público superior do nosso país. Nós convidamos você para que você se inscreva para o nosso vestibular a partir de segunda-feira. Então, as inscrições começam segunda-feira, dia 27 de março, e terminam em nove de maio. Todas as informações estão no portal da UTF-PR. A instituição de ensino mantém as cotas para quem vem da escola pública. Nós temos, como sempre, políticas para a inclusão das pessoas que estudaram em escolas públicas. As nossas cotas, 50% das vagas são destinadas para as ações afirmativas. Também, apesar de termos para o vestibular uma taxa de inscrição, aqueles que se enquadram em isenções do governo estão também passíveis de isenção. é somente que você deve solicitar com as informações que temos no nosso portal. As provas serão realizadas no dia 4 de junho. Os que forem aprovados ingressarão na universidade no segundo semestre deste ano.